Já pensou em invadir os bastidores de um grande musical? É o que nós vamos fazer agora aqui na Ópera de Arame. Quero que você acompanhe comigo os bastidores do musical da Alice. Aqui hoje é um ensaio geral, então o pessoal está todo mundo se arrumando ainda, ensaiando, se preparando para o musical. Mas o que o pessoal me autorizou é a gente invadir o palco. Vamos lá, vem comigo. Vem. Vamos lá. Então, a gente quer passar que o Natal é muito mais do que presente, que o Natal é estar presente. E trazer a oportunidade de uma noite mágica, num teatro mágico, com músicas mágicas. É isso, uma lembrança de Natal. É isso que a gente quer proporcionar para o público que vier aqui na Ópera de Arame. Demora para ser produzido um musical nesse? Demora. É muita gente envolvida. São mais de 70 artistas, entre equipe que você deve estar vendo aqui, muita gente, mais de 130 pessoas envolvidas na produção, diretamente na produção. Fechando aqui, ó, porque ali está acontecendo o ensaio geral do musical e eu acabei roubando por alguns minutos a Alice. Alice, ou Márcia, né, que é a atriz. Como que é para você interpretar a Alice num musical tão importante, né, que trata do Natal também? A Alice está tão em voga. Para mim é uma honra e uma surpresa, porque nós acabamos colocando em prática mesmo, assim, meio que no último instante. Então, muito feliz. Nós já fizemos esse mesmo musical lá no Teatro Guaíra há dois anos atrás, mas agora com uma roupagem nova, com a cara do Ópera de Arame, que é uma nossa casa, né? A nossa produção sempre faz muitos espetáculos como o ABBA, como o Queen e sempre foi aqui. Sempre o espetáculo foi projetado para ser feito aqui. O que chama a atenção é que você canta, né, também? Eu sou cantora, na verdade. Cantora e atriz. Porque cantora de ópera, na verdade, tem que atuar. Então, as duas coisas. Uma cantatriz... Funciona bem. Muito bem. Por favor, venham. Vocês estão convidados para 22 e 23 de dezembro, às 21 horas, aqui na Ópera de Arame. Venham, venham prestigiar os artistas locais fazendo um grande espetáculo. Muito obrigada. Tamo junto.